E aí galera, aqui quem fala o Arkantz e sejam todos bem-vindos a mais um episódio de Battle Brothers, onde finalmente, dessa vez vai cara, vamos fazer essa quest da arena. É que eu não tô vindo muito nessas cidades, então essa quest ficou parada em um século, mas vamos fazer ela e depois vamos explorar o norte, que eu não explorei nada, velho. Eu quero conhecer as terras do norte, tá? Eu tô cansado dessas terras aqui do sul, esses caras pagam muito mal. Vamos lá, nós temos que lutar contra ghouls, praticamente, né? Easy. Very, very, very easy. O porrete não é muito bom contra ghouls, cara. Será que a gente coloca uma arma um pouco melhor, tipo uma espada, pra ele? Coloca uma espada, beleza? Só nessa batalha aqui pelo menos, né? Coloca uma espada. Eles já estão com os amuletos e é nóis, é nóis. É nóis na arena. E lembrando, pessoal aí, que tá vendo o vídeo, é bem alto o som aqui na arena mesmo, cara. Esse bicho é uma merda. Deixa eu ficar aqui. Deixa eu passar o turno. Esse bicho é um capeta. Temos que matar esse bicho. Falta que ele vai comer, tá ligado? Ele tem que comer o meu tanque. O tanque não dá muito dano. Nossa senhora, esse aqui vai pegar lindo, ó. Fafo nos três. Mas vamos lá. Você vem cá. E dá a facada. Você vem cá e passa a facada nos três. Mas ele vai ser comido no próximo turno. Esse é o lado ruim. Esses bichos miserentos. O que eu posso fazer, produção? O que? Nada. 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 Vamos lá. Foda que alguém vai querer comer essa desgraça aí. Já Nilson meteu a facada. Gostoso. E o cara tá lá dentro do estômago ainda. Precisava de um porrete agora. Já sei. Foda que alguém vai querer comer essa desgraça aí. Foda que alguém vai querer comer essa desgraça aí. Fodeu. Se esse um porrete não teria acontecido isso. Era só estonar esse bicho miserento aqui. Ah, cara. É um saco enfrentar essas porra aqui, cara. Eu vou ter que pegar um arco. Não sei, cara. Que desgraça. Ele come, cara. Na primeira partida. Vai se ferrar, velho. Bem. Não é novidade pra vocês que eu uso o save scan na minha série, tá? Se morre um cara principal aqui, eu volto no save. Então vocês estão vendo como é complicado. Vamos tentar revazer isso aqui, beleza? Estamos aqui de volta. Vamos lá. O que eu fiz errado? Praticamente. É que quem tem que ser comido é o... É o... É o Lou. O urso. O urso tem que ser comido, galera. Beleza? É o ursão que vai ser comido aí. Eu sei que nós temos o Janilson aqui. Não é Jailson. É Janilson. Mas... Porque ele é o mais inútil. Entre aspas, né? Ninguém é inútil, pra falar a verdade. Pô, dá pra mim focar, atacar e matar esse bicho rapidão agora aqui, ó. Achei, hein? Vamos ver. Eu tenho pegado o porrete, cara. Esqueci. Esqueci do porrete, velho. Esqueci do porrete, velho. Errou, cara. Foda essa iniciativa, mano. Uh, ele decidiu atacar. Olha. Deu bom? Não, não deu bom, eu acho, né? Não sei. Ataco ele? Ou eu ataco os três? Você tem o Richard Venge? Não. Tem que pegar essa skill aqui. Pra cada acerto que eu dou, eu ganho cinco de defesa. Se eu tivesse essa skill aqui, eu atacava os três bichos e ia pra quarenta e cinco de defesa. Ficava bem safe. Mas eu realmente tenho que matar esse bicho aqui. Boa. Deu bom, deu bom. Chega pra lá, porra. Ele vai vir de volta, mas ainda assim. Pelo menos ele deu um ataque só no Janil, você tá vendo? Ataca os... Será que eu ataco os dois? Ataca os dois. Lindo demais. Uh, eu acho muito legal a torcida, velho. Mesma coisa, cara. Não deu. Tá. Torcer que o Janilson não morra agora. Boa. Tenta vim aqui. Que realmente tem que focar em salvar o Janilson. Respira. É morrendo que a gente aprende a jogar o jogo, praticamente, né? Não tenho vergonha de usar a save scan. Save scan já tá impregnado dentro da minha alma. Foi difícil, foi difícil. Tem que ser uma batalha muito estratégica pra vencer. Você ganhou umas ombreiras de gladiador. Olha lá, que top. E é isso aqui, né? Eu ganhei praticamente a armadura de gladiador. Só que essa armadura não é boa, cara. Ela dá, tipo, 100 de defesa. É a armadura que eu tô usando aqui, não é? 100 de defesa. 100 de defesa. Essa armadura já é um pouquinho melhor, 150. Mas ela não é boa, cara. Olha só. Eu tenho esse negócio aqui que já é melhor. Tipo, não fica estético isso aqui. Não fica estético, mas... Foda-se. Tá ligado? Foda-se. Who cares? O importante é ficar vivo. Não é mesmo? Posso trocar isso aqui, ó. E botar... Isso aqui também. Porque essa galera aqui é os tanques mesmo, né? Vocês são os tancão. Use isso aqui. Você usa isso aqui, que é uma roupinha um pouco maior. Beleza? E... Antes que eu esqueça, equipa o porretão aí. Você não pode ficar sem o porretão. Beleza? É... Vencemos nossa... Nossa quest aqui agora. Nós temos alguma... Ó. A nossa companhia ganhou renome. Isso é bom. Tem alguma missão? Não tem missão aqui. Eu acho que eu já vi esse pessoal aqui. Nenhum deles vale a pena recrutar. E... Adeus. Adeus. Esse deserto escaldante. Vamos para o norte. Beleza? Vamos para o norte. Vamos pegar uma nova ambição aí pra gente concluir. Talvez lutar contra o rei bárbaro. Não sei. É... Porra! Sabe o que a gente pode fazer? Lembrei. Enfrentar aquele... Dizem as lendas, né? Dizem as lendas aqui. Que os gladiadores receberam de livros que vieram do norte. Que existe uma criatura mitológica que vive no norte. Que é um ser ancestral. É... O espírito de todos os... É como se fosse um guerreiro que é um espírito. Ele possui uma arma lendária. Então os gladiadores vão tentar conquistar essa arma. E ver se o mito é verdade, né? Entregaram uma carga ao sul. Pode ser, cara. Vamos voltar. Vamos voltar! Daí! Objetivo. Ir para o norte. Contratempos. Quest para voltar para o sul. Pelo menos é dinheiro de graça, né? Então vamos voltar para lá rapidão. É bom fazer essas quests quando a galera está machucada. No caso que aí a gente não luta e fica andando pelo mapa de graça praticamente, né? Vamos lá. Começamos a vir aqui para o norte. Tá bom. Estou com uma grana extra. E eu vou contratar um seguidor. Finalmente, tá bom? Tem duas vagas. Mas eu vou contratar logo de cara o recrutador. A gente vai praticamente contratar as pessoas por um preço menor. Só que o bom dele é que vai ter mais pessoas para recrutar em cada cidade. Pode parecer inútil, mas não é. Porque eu realmente tenho que ter os melhores dos melhores. A nata da nata, que eu costumo dizer. Qualidade acima de quantidade. É assim que se joga esse jogo aqui. E tendo média 3 pessoas a mais em cada cidade vai ajudar muito a gente conseguir scoutar pessoas com bom potencial. Tem agora o recrutador. Legal. Tem mais uma vaga. O que eu vou pegar na próxima vaga, cara? Não gosto. Negociador não gosto. Não gosto. Scaverge é interessante. Ele recupera as munições. E recupera ferramentas e suplementos de armaduras destruídas durante a batalha. É legal, mas não é tudo aquilo. A cozinheira também não é muito boa. Esse aqui você ganha mais renome. É interessante, mas acho que eu não quero. Alquimista não. Brigante não. Cartógrafo. O scout não. Blacksmith não. Esse cara aqui é legal. Os meus soldados ganham 20% a mais de experiência. Eu tenho que aposentar um homem com algo permanente. Esse aqui é bem fácil de fazer. Bem fácil de fazer esse aqui. Só que ele custa 3.500. O cirurgião é bom. O trader é bom. Tem um cara aqui. Eu não lembro qual é o nome dele. É um negociador. É o cara que faz com que eu pague menos pelas pessoas. Downing Hunter é muito bom também. Agente Trader. Brigante, alquimista. Eu não sei, cara. Acho que não apareceu aqui pra mim. É tipo um agiota, tá ligado? Eu acho que ele não tá aqui. Será? Seria um, velho. Os caras tiraram. Será que ele só apareceu nesse slot inicial aqui? Eu tenho certeza que era um cara que era tipo um agiota que eu pagava menos pras minhas pessoas. Mas eu não tô achando ele. Eu não vou perder tempo aqui olhando isso aqui, tá? Será que ele já conta aqui agora? Aparentemente não contou com essa cidade. Não mudou, né? Mas faz sentido porque já tava na cidade. Bem, vou tentar recrutar as pessoas enquanto eu subo pro norte. Fazer as quests. E tentar mostrar pra vocês coisas que vocês não viram ainda na série, tá? Estamos chegando aqui no norte. Belê. Peguei uma quest pra matar lobisomens. Acho que eu não mostrei lobisomens nos vídeos ainda. Então vamos lá. Apesar que eu mostrei hiena, cara. E é a mesma coisa. Literalmente a hiena é um CTRL-C e CTRL-V, velho. Que os desenvolvedores fizeram. Mas esse aqui não é o lobisomens normal. Ele não é o Frenzing Die Wolf. Os bichos... Legal, cara. Inteligência oficial, tá vendo? Os bichos, eles vêm por cima. Porque as que eles têm vantagem... Em cima. Eu falo, mano. Esse jogo aqui, ele é muito bem feito. A inteligência oficial do jogo, né? Uma pena só que vocês vão enfrentar Elzone. E... Estacada mortal! As lanças são boas contra esses bichos aqui. Defende. Você pode ficar aqui. Você tá sussa. Fazer uma loucura aqui, cara. Fica aqui. Eu acho que esses bichos, eles vão dar a volta lá, tá ligado? Pra chegar nos meus arqueiros. Certeza. Certeza que eles vão fazer isso. Conheço. Sinto o cheiro. Sinto o cheiro da inteligência oficial nesse jogo. Viu? Vamos focar nesses bichos aqui. Antes que eles venham aqui. Uma coisa que eu nunca faço. Eu deveria fazer com mais frequência. É isso aqui, ó. Você tá quase morrendo? Tá. Eu não vou botar o garibaldo aqui, porque senão ele vai morrer. Mas tipo, pra cada inimigo adjacente, a gente ganha acho que 5% de chance de acerto, né? Então se eu botasse, por exemplo, o garibaldo aqui. Eu ia ter 53% mais 5%, 58% de acertar. Corra muito dano. Tem uns tunzinhos maroto, gostoso. Mas, vocês vão ficar aqui de boas, tá? É... Por via das dúvidas, eu vou fazer isto, beleza? O caralho. Desculpa o palavrão aí. O lobinho vai... Dois turnos, ele vai chegar na gente. Ou não? Deixa ele vir aqui na gente. Ele vai pular mesmo. Ele morreu lá, já. Sucesso. Mas ele tá fugindo, já. Vocês viram? Esse lobo aqui é de boas. Agora o lobo, o Frenzy, ele é difícil de matar mesmo. É o inferno matar aquele bicho. Muito bom. É isso aí. Passa o turno. Running down. Eles vão fugir eventualmente, aí a gente vai matar eles. É isso aí. Essa foi a luta. Nada demais. E vamos continuar subindo para o norte, beleza? Morreu. E esse foi o Zulaz. Seguinte, estava indo para o norte. Terras desconhecidas. E aí, apareceu uma caravana aqui, de uma cidade que eu, sinceramente, eu duvido que eu vou lá. É no Seul do mundo. Sabe? Uma cidade do norte, do sul, eu não gosto. Então, vou tentar atacar. Talvez não dê, porque esses conscripts, eles são fortes. Se eu morrer, eu vou dar load, beleza? Mas é bom para a gente testar como é que está a força da nossa companhia, sem a gente se prejudicar muito. Essa arma aqui, ó, ela explode. É tipo uma lança que tem um canhão. Perigosa. Perigosa. Os escravos nem adianta focar, porque eles são inúteis. Escravos! Se voltem contra os donos de vocês. Eles não são os seus donos. Venham para o meu lado. Não vai vir, eu vou meter porrada, então, na cara. Esses escudos aqui é difícil. Cadê o espadão da justiça? Já tem nome, espadão da justiça. Olha o tiro lá. Não deu tanto dano, não. Porra! Ignorou completamente a defesa. Ligou o foda-se para a defesa. 15, 35. Só defende, ó, tá bom? Só defende que os pai estão chegando de cima. Não, 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 não. Tá difícil, hein, meu amigo? Vamos ver se a gente ajuda eles. Olha o tiro lá, tá vendo? Mata esse escravo aqui. Isso. Tem que salvar aquele cara lá embaixo, velho. Eu vou atacar. Temos que atacar. Isso. Agora dá stun nesse cara aqui. Boa! Quase, cara. Yes. Tá agonizando já. Fica quebrado esse escudo aí, né? Lança é bom por causa disso. Errou. Janilson, pelo amor de Deus, cara. Se você morrer, eu vou ter que dar load, cara. Então não morra, cara. Beleza, Janilson. Aí. Não morra. Deu bom, deu bom. Deu bom, deu bom. Esse cara aqui pode morrer ainda, mas a gente vai... Vai dar conta de matar ele aqui. Calma lá. Oh, quebrei o escudo na flechada. Boa. Boa. Deu incenso. Deu incenso. Cara, eu ganquei uma caravana e não tinha quase nada de bom. Isso aqui é legal. Eu peguei aquelas lanças com... Fire Explosion. Fire Explosion Extreme. É... Vamos testar elas, né? Vamos ver como é que funciona. Legal, cara. Dá um dano maneiro, velho. Acho que agora talvez valha a pena usar esses negócios aí. Bota esse aqui. Esse aqui é mais forte. 140. Esse aqui já não é mais forte, não. Esse aqui tira visão. Tira visão. Não dá pra colocar nos arqueiros, então. É... Cara, não valeu a pena agancar essa caravana. Não, hein, velho. Olha, os caras estão atrás de mim agora. Aí, ó. Os caras vão me ajudar aqui. Galera, a gente tá subindo pro norte. Esse vídeo aqui já tá meio grande. Essa treta aqui eu vou vencer de boas, tá ligado? É... Então eu não vou nem... Vou mostrar as lanças no próximo episódio com alguma treta que vocês não viram lá no norte. Então, fica por aqui nesse vídeo. Espero que vocês tenham curtido. Meu nome é Marcantos. E a gente se vê no próximo episódio. Fui!